Uma câmera exclusiva do programa 9.0 vai possibilitar ao telespectador ter uma visão de 180 graus na produção de uma matéria. É como se você estivesse do nosso lado 24 horas por dia. A prova de fogo para testar o novo equipamento será nos céus de Curitiba. Nós vamos acompanhar de perto o trabalho do comandante Arthur, do helicóptero da Polícia Militar. Além do comandante, estão a bordo o capitão Plácido, o sargento Fresato. A orientação e a sinalização de voo estão sob a responsabilidade do soldado Josiel, profissionais altamente comprometidos com o trabalho. Este é o exato momento em que a aeronave está sendo ligada. Os profissionais se preparam para se deslocar nesse grave acidente. A informação é que um condutor foi projetado para fora do veículo. Rapidez neste momento é fundamental. E o programa 9.0 vai acompanhar com exclusividade todos os passos, todos os trabalhos por parte desses profissionais que vão em prol desta vida que está em estado grave próximo à Bocaiuva do Sul. É o momento em que o helicóptero recebe autorização para voar. É o olho mágico do programa 9.0 a bordo do helicóptero da polícia para levar até você, telespectador, como é o trabalho desses profissionais. Do aeroporto Bacacheri, em Curitiba, nossa câmera especial decola a bordo do helicóptero da polícia. São aproximadamente oito minutos de voo até onde o acidente aconteceu. Para facilitar o plano de voo, o piloto segue sobrevoando pela estrada da Ribeira. Onde o acidente aconteceu, não é possível pousar. Sendo assim, a tripulação faz contato com a equipe de terra para um encontro em um local adequado. O local de pouso escolhido pela tripulação é esta quadra, em uma escola na cidade de Bocaiuva do Sul. Para ter segurança no pouso, o comandante sobrevoa a região. Pronto! Pouso seguro. Agora rapidez e agilidade são fundamentais. A vítima já está dentro de uma ambulância. Para transportar a vítima com segurança, os profissionais medem o espaço na aeronave e querem saber a estatura do paciente. Aproximadamente uns 35 anos, um trauma de crânio, a princípio grave, e um trauma tóraco-abdominal. Mas uma vítima grave que precisava de um transporte rápido, realmente. A vítima é amarrada para ser transportada com segurança. Tudo pronto. O médico acompanha de perto a gravidade do paciente. Antes da partida, a aeronave é vistoriada. Esse é o momento em que o helicóptero está de volta. Depois de socorrer a uma vítima na estrada da Ribeira, na cidade de Bocaiuva do Sul, os profissionais estão de volta aqui na base aérea do bairro Bacacheri, em Curitiba. E o programa 9.0, com exclusividade, acompanhou todos os trabalhos por parte desses profissionais que dedicam a salvar vidas. Então, a grande diferença que o salvamento aéreo faz é para a vítima, pela rapidez, pela agilidade. É uma tecnologia de ponto que nós temos aqui no Paraná, com profissionais de saúde, com a equipe tática do grupamento aéreo, chegar no local da ocorrência num tempo extremamente curto, comparado com os meios convencionais, e colocar essa vítima no hospital com suporte avançado de vida, dando a possibilidade, melhorando a possibilidade de sobrevida desse paciente e dessa vítima. Legenda por Sônia Ruberti